Oh, delícia! Essa é pras meninas que tem cara de santa, mas de santa, você não tem nada, viu? E tá fazendo charminho, dizendo que não quer, mas no final das contas eu te levo na colher Te pego do meu jeito, te faço delirar, virar minha cabeça só de imaginar E tá fazendo charminho, dizendo que não quer, mas no final das contas eu te levo na colher Te pego do meu jeito, te faço delirar, virar minha cabeça só de imaginar Sua cara de danadinha quando faz brincadeirinha, oh, delícia! E o dedinho na boquinha e a mão na cinturinha Sua cara de danadinha quando faz brincadeirinha, oh, adoro negona E o dedinho na boquinha e a mão na cinturinha, bora, Tonzinho, é show! Tá gostando, né mãe? Pegada vive, oh, delícia! O seu jeito manhoso deixa tudo mais gostoso Eu não consigo resistir Eu adoro, chega, choro Sua atenção imploro E você não tá nem aí Sua cara de danadinha quando faz brincadeirinha, adoro, adoro E o dedinho na boquinha e a mão na cinturinha, adoro, adoro Sua cara de danadinha quando faz brincadeirinha, adoro, adoro É do meu novo CD Confunda não, Marujão Obrigada, Fipe e Renan Moreira Amor bandido, safado e proibido Eu vou correr perigo, mas não vou me arrepender Não sei se é contigo que eu vou conviver Mas vai ser tão intenso que eu não vou mais te esquecer E aí, pegada vive, só na rocha Pra falar de amor e sacudir O que é que eu faço pra te esquecer? Entrou na minha vida o que eu posso fazer? Feito uma flecha, dividiu meu coração Entrou sem falar nada, fez uma grande confusão Mas eu tenho alguém, eu sei cê tem também Me diz o que fazer quando ela perceber Não tinha necessidade disso tudo acontecer Mas que se dane o mundo, partiu amar você Oh, oh, canta assim Amor bandido, safado e proibido Eu vou correr perigo, mas não vou me arrepender Não sei se é contigo que eu vou conviver Mas vai ser tão intenso que eu não vou mais te esquecer Amor bandido, safado e proibido Eu vou correr perigo, mas não vou me arrepender Não sei se é contigo que eu vou conviver Mas vai ser tão intenso Fica o dedo, Tom! Ei, esse amor bandido, hein? Só na rocha da pegada Mas eu tenho alguém, eu sei cê tem também Me diz o que fazer quando ela perceber Não tinha necessidade disso tudo acontecer Mas que se dane o mundo, partiu amar você Ei, 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 canta aí Amor bandido, safado e proibido Eu vou correr perigo, mas não vou me arrepender Não sei se é contigo que eu vou conviver Mas vai ser tão intenso Tá lindo, pega comigo, vai! Amor bandido, safado e proibido Eu vou correr perigo, mas não vou me arrepender Não sei se é contigo que eu vou conviver, mas vai ser tão intenso que eu não vou com você Eu me arrependo não, minha negra, e na moreira, pegada vive Se você for me largar, avisa, avisa que eu vou beber a noite inteira Se o mundo for acabar, avisa, avisa pra eu tomar a saideira, menina Se o mundo for acabar, me avisa antes que eu vou tomar a saideira na faiosca do Zé Pedro e Piadã Todo dia o mesmo papo, me xinga, me manda embora, já tô acostumado, não adianta estressar Tenta me botar pra baixo, me liga de hora em hora, e vem jogando verde pra saber se eu tô num bar Deixa eu tomar uma gelada, eu não tô fazendo nada, tô fazendo nada E quando meu copo secar, desce mais uma rotada Se você for me largar, avisa, avisa que eu vou beber a noite inteira Se o mundo for acabar, avisa, avisa, bora cantar comigo assim Se você for me largar, avisa, avisa, deixa eu tomar a saideira Avisa, avisa, vem cantar comigo assim E dizem que eu bebo e fico fora da casinha Cachaça eu não bebo, eu como é com farinha E dizem que eu bebo e fico fora da casinha Cachaça eu não bebo, eu como é com farinha Todo dia o mesmo papo, me xinga, me manda embora Já tô acostumado, não adianta estressar Tenta me botar pra baixo, me liga de hora em hora, e vem jogando verde pra saber se eu tô num bar Deixa eu tomar uma gelada Eu não tô fazendo nada, tô fazendo nada E quando meu copo secar, desce mais uma rotada Se você for me largar, avisa, avisa Eu vou beber a noite inteira, se o mundo for acabar Avisa, avisa, vamos tomar mais um assim vai E se você for me largar, avisa, avisa Eu vou beber a noite inteira, se o mundo for acabar Avisa, avisa, pros cachaçeiro assim E dizem que eu bebo e fico fora da casinha Cachaça eu não bebo, eu como é com farinha E a pegada viveu Ei, Renan Moreira Só na rocha Ei, coisa boa Ao vivo no Pernambuco é mais gostoso Aladão Maia Empurra que é sucesso Essa mulher enlouqueceu Ela quer lutar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, vai Ou vai no cavalinho Vai, vai, vai Vai no cavalinho Vai, vai, vai Vai no cavalinho Vai, vai Ei, no galope, galope assim, assim, ó Olha, patoque, 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 patoque Segura a gatinha, senão vai sair do galope Patoque, 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 patoque Segura a gatinha, senão vai sair do galope Ei, assim, assim, ó Ou vai na palmadinha Na palmadinha Vai na palmadinha Quem dá palmada sou eu Ei, na palmadinha Vai na palmadinha Ei, pegada Da Bahia pro Brasil Ao vivo Pra você Ei, violinha descarada Essa mulher enlouqueceu Ela quer lutar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, vai No cavalinho Vai, vai, vai Ou vai no cavalinho Vai, vai, vai Ou vai no cavalinho Ei, nega Você quer? Vem comigo assim, 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 ó Olha, patoque, 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 patoque Segura a gatinha, senão vai sair do galope Ei, já aprendeu, né? A palmadinha A palmadinha assim, assim, ó Ou vai na palmadinha Na palmadinha Vai na palmadinha Quem dá palmada sou eu Eu sou eu Na palmadinha Olha que eu dou, viu? Ei, que nesse carnaval 2013 Só dá pegada VIP Alô Ivanildo Alô Twitch Empurra que é sucesso Olha, patoque, 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 patoque Segura a gatinha, senão vai sair do galope Olha, patoque, patoque, patoque Só na cavalgada Vou dar um tapinha, assim, 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 ó E vai na palmadinha Na palmadinha Vai na palmadinha Quem dá palmada sou eu Na palmadinha Você gosta, né, Moreira? Empurra que é sucesso É show É, Moreira Desse jeito Eu vou descer aqui, viu? Mais um sucesso Do Renan Moreira E a pegada VIP Renatinho na guitarrinha Prepara, prepara Todo mundo vai dançar Quando o som do trombone mais gostoso do Brasil tocar Um bar é o vinho É, só li o descarado Alô, imerso, é ventos Empurra, papai É pra tocar no paredão Ou então no cabaré No meio da cachorrada Pra alegria da mulherada É pra tocar no paredão Ou então no cabaré No meio da cachorrada Toque ao vinho Esse solo tá estourado, velho Eu engato a primeira E você vai me de ré Eu engato a primeira E você vai me de ré É, 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 é Eu engato a primeira E você vai me de ré É, 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 é Ei, bota o solinho de novo aí Ha, ha Ei, o melhor da música é o solo, viu? Ha, ha É pra tocar no paredão Ou então no cabaré No meio da cachorrada Pra alegria da mulherada É pra tocar no paredão Ou então no cabaré No meio da cachorrada Bora todo mundo ver Pegada, pí, pí Estourado, pai É, 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 é Eu engato a primeira E você vai me de ré É, 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 é Eu engato a primeira E você vai me de ré É, 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 é Eu engato a primeira E você vem de ré, vai É, 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 é Eu engato a primeira Chama a minha banda Ê, Marujo Que saudade do Bade Dora, menino Vamos assim É, 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 é Eu engato a primeira E você vai me de ré É, 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 é Ei, eu engato e tu vem, nega Vai É, 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 é Eu engato a primeira E você vai me de ré É, 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 é Ei, eu vou de novo Vai, vai, vai É, 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 é Eu engato a primeira E você vai me de ré É, 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 é Ei, desse jeito Eu vou por toda a primeira Pega a vida, menino, pega a vida, 91316340 Em cima, embaixo, no centro, lá dentro, eu tô comendo água, se aguenta cai pra dentro Sou fiel, sou fiel, devoto da cerveja, religiosamente eu bebo toda sexta-feira E pegada VIP pra todos os pés de cana do Brasil, puxa o fone ao vinho Cercado de mulher e bebendo todo dia, ando de bar em bar, eu vivo só na putaria O povo me pergunta se tenho religião, digo não sou ateu, tenho a minha devoção Gatinha me acompanhe, entra aqui no meu carro, traz um litro de uísque que hoje eu vou beber dobrado Gatinha me acompanhe, entra aqui no meu carro, vamos beber Brasil Sou fiel, sou fiel, sou devoto da cerveja, religiosamente eu bebo toda sexta-feira Sou fiel, sou fiel, sou fiel, devoto da cerveja, esse é pros pés de cana Que toda sexta-feira toma uma pegada VIP Arrocha, mano! Cercado de mulher e bebendo todo dia, ando de bar em bar, eu vivo só na putaria O povo me pergunta se tenho religião, digo não sou ateu, tenho a minha devoção Gatinha me acompanhe, entra aqui no meu carro, traz um litro de uísque que hoje eu vou beber dobrado Gatinha me acompanhe, entra aqui no meu carro, vamos arrochar minha loura Sou fiel, sou fiel, devoto da cerveja, religiosamente eu bebo toda sexta-feira Sou fiel, sou fiel, devoto da cerveja, a coreografia é assim Em cima, embaixo, no centro, lá dentro, eu tô comendo água, se aguenta cai pra dentro Sou fiel, sou fiel, devoto da cerveja, religiosamente eu bebo toda sexta-feira E pegada VIP Eita que esse é mais um sucesso do Renan Moreira E a pegada VIP Minha mãe passou açúcar, né? Só pode Pegada VIP e Renan Moreira Mas quando eu chego na balada, eu chamo toda a atenção da mulherada E todas elas estão a fim de mim, e dizem que eu sou bem docim No Facebook, no Twitter, as gatinhas só vivem falando em mim Eu tô achando que quando eu nasci, mamãe passou açúcar em mim Eu sou gostoso, eu sou, sou bem docim, docim Mamãe passou açúcar em mim, quando eu era bem novinho Eu sou gostoso, eu sou, sou bem docim, docim Mamãe passou açúcar em mim, quando eu era bem novinho Ei, pegada VIP Tá vendo? A culpa é toda da minha mãe Ei, dona Luzimete LN Produções, 9131, 6340 Mas quando eu chego na balada, eu chamo toda a atenção da mulherada E todas elas estão afim de mim, e dizem que eu sou bem doce, doce No Facebook e no Twitter, as gatinhas só vem vir falando em mim Eu tô achando que quando eu nasci, mamãe passou açúcar em mim Eu sou gostoso, eu sou, sou bem docinho, docinho Mamãe passou açúcar em mim, quando eu era bem novinho Eu sou gostoso, eu sou, sou bem docinho, docinho Mamãe passou açúcar em mim, quando eu era bem novinho Eu sou gostoso, eu sou, sou bem docinho, docinho Ei, mamãe passou açúcar, quando eu era bem novinho Eu sou gostoso, eu sou, sou bem doce, doce, doce Mamãe passou açúcar em mim, quando eu era bem novinho Pegada, pipê Ei, meu motorista aberto, olha a diabetes Para de beber coca, menino Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Ei, paixão, tô no saxofone, Renan Moreira Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro Mas sincero, sei que fui capaz Fiz até demais e quis do seu jeito Te amei, te mostrei E o meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Pegada, bebê, pra falar de amor Pra comer água, morena Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro Mas sincero, sei que fui capaz Fiz até demais e quis do seu jeito Te amei, te amei, te mostrei Que o meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Te amei, te mostrei Que o meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Traz um uísque, tesouro Que hoje é por conta do vereador Depois do Coduro A criançada de todo o Brasil Vai aprender a dançar A dança do Cuseco Se ligue assim Mão no joelho Bumbum pra cima Mão no joelho A dança é assim, ó Pra dentro, pra fora Pra dentro, pra fora Pra dentro Vem dançar o Cuseco Pra dentro, pra fora Pra dentro, pra fora Pra dentro, pra fora E pegada vive Essa tá estourada, Zé Nego Jack na percurça Remete, remete, dança Mexe, remete, balança Remete, remete, dança Mexe, remete, balança Mexe, dança Mexe, remete, mexe Mexe, danada Mexe o bumbum Mexe o bumbum Mexe o bumbum E vem dançar o Cuseco Mexe o bumbum Mexe o bumbum Mexe o bumbum Joga baixinho assim, ó Ó, no joelho Bumbum pra cima Mão no joelho A dança, ó Pra dentro, pra fora Pra dentro, pra fora Pra dentro Vem dançar o Cuseco Pra dentro, pra fora Pra dentro, pra fora Alô, Thiago, C2 Elite Produções Renan Moreira Remete, remete, dança Mexe, remete, balança Remete, remete, dança Mexe, remete, balança Remete, dança Remete, remete, balança Remete, remete, balança Mexe o bumbum Mexe o bumbum Mexe o bumbum Mexe o bumbum E vem dançar o Cuseco Joga baixinho, baixinho Vai, vai Mão no joelho Bumbum pra cima Mão no joelho Tá ficando bom, vai Pra dentro, pra fora Pra dentro, pra fora Pra dentro Vem dançar o Cuseco Pra dentro, pra fora Pra dentro, pra fora Pra dentro, pra fora Pra dentro, pra dentro, pra fora E pagodeiros do oeste Alô, som Empurra, quer sucesso Porra Cuseco Cuseco E paixão Tom no saxofone Renato, irmão na guitarra Olha dentro dos meus olhos E me encontro Mas mentira Só pra me agradar Fala que hoje eu tô bonito E ainda pensa em mim Quando vai se deitar Diz que quando acorda todo dia Seu primeiro pensamento Pode ser que seja eu Mente pra esse cara inocente Fala que ele ainda vai ser seu O amor da sua vida era eu Não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Gastosa Pegada VIP Arrocha, arrrocha Pegada VIP e Renan Moreira O amor da sua vida era eu Não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina indecente Menina indecente Que finge ser carente É desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente Não me olhe assim Menina Que finge ser carente Pegada VIP Que finge ser carente Ou que você me ilude Então você me ilude Até a próxima Eu vou amar o meu Eu vou amar com o meu Ei, pegada VIP, agora eu vou ensinar como dar um perdido na dona encrenca Mais um sucesso do novo CD Logo hoje que eu saí com a minha namorada pra fazer uma média com ela na balada Essa menina também resolveu sair de casa, toda produzida a mais sobe da galáxia Tá tirando onda, rebolando na minha frente, desraia curtinha, sorriso indecente Ela é goçosa e só quer me provocar, sabe que eu fico doido vendo ela dançar Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro, aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho, ela não vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros, aí não dava outro e a rola não tinha jeito E lá em casa o bicho ia pegar Ai, tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, se você acaba me matando Você não faz ideia do que tô imaginando Ai, tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, se você acaba me matando Desse jeito Ai, coisa boa Vai virar moda isso, viu? É só ela ir no banheiro O bicho vai pegar E na moreira Não tô valendo nada, viu? Logo hoje que eu saí com a minha namorada Pra fazer uma média com ela na balada Essa menina também resolveu sair de casa Toda produzida a mais top da galáxia Tá tirando onda, rebolando na minha frente De saia curtinha, sorriso indecente Ela é goçosa e só quer me provocar Ei, eu vou te ensinar agora, ó Vou esperar a minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho Ela nem vai notar, viu? Eu tinha que ter ido pra balada com os parceiros Aí não dava outra Ia rolar a morena E lá em casa o bicho sempre pega Ai, tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, se você acaba me matando Você não faz ideia como eu tô, viu? Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, se você acaba me matando Vamos cantar de novo assim, vai Ai, tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, se você acaba me matando Eu tô gostando, viu, danada Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, ei O banheiro é o melhor lugar do mundo, menina Puxa o fone é o vinho E pegada vive Como eu digo, tô estourado, Zé Renatinho na guitarrinha Renatinho na guitarrinha E pegada vive Tô estourado, Zé As mina piram quando chega a sexta-feira Liga pras amigas pra cair na bagaceira A festa do cafouco é notícia nacional Aqui é diferente e as mina pagam pau O que é que é isso, bebê? 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 As mina piram quando chega a sexta-feira Liga pras amigas pra cair na bagaceira A festa do Carfoco é notícia nacional Aqui é diferente e as mina pagam pau O que é que é isso, bebê? Empurra a metaleira E o fone do sucesso é o 7791316340 Ô calor danado, pegada VIP As mina pira quando chega a sexta-feira Liga pras amigas pra cair na bagaceira A festa do Carfoco é notícia nacional Aqui é diferente e as mina pagam pau As mina pira quando chega a sexta-feira Liga pras amigas pra cair na bagaceira A festa do Carfoco é notícia nacional Aqui é diferente e as mina pagam pau O que é que é isso, bebê? O que é que é isso, bebê? O que é que é isso, bebê? O que é que é isso, meu bebê? O que é que é isso, bebê? O que é que é isso, bebê? O que é que é isso, bebê? Renatinho na guitarrinha Ei, pegada vif Tô estourado, Zé As mina pira quando chega sexta-feira Liga pras amigas pra cair na bagaceira A festa do cafô é notícia nacional Aqui é diferente e as mina paga pau Quer que é isso, bebê? Quer que é isso, bebê? Quer que é isso, bebê? As mina pira quando chega sexta-feira Liga pras amigas pra cair na bagaceira A festa do cafô é notícia nacional Aqui é diferente e as mina paga pau Quer que é isso, bebê? Quer que é isso, bebê? Empurra a metaleira E o fone do sucesso é o 7791316340 As mina pira quando chega a sexta-feira Liga pras amigas pra cair na bagaceira A festa do capô é notícia nacional Aqui é diferente e as mina paga pau Quer que é isso, bebê? Quer que é isso, bebê? Quer que é isso, bebê? As mina pira quando chega a sexta-feira Liga pras amigas pra cair na bagaceira A festa do capô é notícia nacional Aqui é diferente e as mina paga pau Quer que é isso, bebê? Quer que é isso, bebê? Quer que é isso, bebê? O que é que é isso, meu bebê? Quer que é isso, bebê? Quer que é isso, bebê? Quer que é isso, bebê? E isso é pegar da vida e beber Ai que delícia Renan Moreira Ei, paixão, pegar da vida Te dei meu coração Já mandei cartas, te dei flores E você ainda quer brigar comigo Eu me humilho, me declaro E você em troca só me dá castigo Eu não aguento não Teu pobre coração Hoje acordei mais cedo Me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade Você diz Quem tá apaixonado canta assim Eu resolvi parar Dá um basta nisso de uma vez por todas Por favor não ligue Já estou com outra E me dá carinho, amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou Que quando me pertesse iria dar valor Falei que não é dignado o meu amor Pagou pra ver, quebrou a cara 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 Pegada a vida só na rocha Pra comer agressora Te dê meu coração Já mandei cartas Te dê flores E você ainda quer brincar comigo Eu me humilho, me declaro E você em troca só me dá castigo Eu não aguento não Meu pobre coração Hoje acordei mais cedo Me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade Você diz Quem tá apaixonado canta assim Eu resolvi parar Dá um basta nisso de uma vez por todas Por favor não ligue Já estou com outra E me dá carinho, amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou Que quando me perder Se iria dar valor Falei que não é digno Meu amor, pagou pra ver, quebrou a cara Eu resolvi parar Pagou pra ver, quebrou a cara Pagou pra ver, quebrou a cara Chora não, minha linda Pra não perder o costume Pagou pra ver, quebrou a cara Pagou pra ver, quebrou a cara Se namorar fosse bom Isso aqui tava vazio E a mulherada tava em casa Pagou pra ver, quebrou a cara Se namorar fosse bom Eu vivia no cinema e não tava na balada Pega na VIP, só na rocha Se namorar fosse bom Que isso aqui tava vazio E já dizia meus amigos Ser solteiro é mais gostoso Tem festa toda hora E o que vinha pra mim é pouco Eu tô largado Tô mal acostumado Me botaram anel no dedo Ainda me chamam de casado Mas minha mulher me deu azia Eu não entro nessa fria Ser solteiro é o esquema Eu tô montado no dinheiro Eu pego o bonde dos solteiros Namorar só dá problema Se namorar fosse bom Isso aqui tava vazio E a mulherada tava em casa Se namorar fosse bom Eu vivia no cinema Canta comigo assim, vai você, ó Se namorar fosse bom Isso aqui tava vazio Eu sei que a mulherada tá toda aqui, né? Se namorar fosse bom Eu vivia no cinema Ei, que essa balada ia ser ruim, menina Puxa o fôlei ao vinho Pegada viva, que é show! E já dizia meus amigos Ser solteiro é mais gostoso Tem festa toda hora E o que vinha pra mim é pouco Eu tô largado Tô mal acostumado Me botaram nel no dedo Ainda me chamam de casado Mas minha mulher me deu vazia Eu não entro nessa fria Ser solteiro é o esquema Eu tô montado no dinheiro Eu pego o bonde dos solteiros Vamos curtir, mulherada! Se namorar fosse bom Isso aqui tava vazio E a mulherada tava em casa Se namorar fosse bom Eu vivia no cinema E não tava na balada Se namorar fosse bom Isso aqui tava vazio A mulherada tava toda em casa Se namorar fosse bom Eu vivia no cinema O gostoso é comer água Minha nega Arrocha, arrocha Pegada viva! Alô, vó! Tô estourado Vó, tô estourado Vó, tô estourada Mulherada Eu tô largado Vó, tô estourado Vó, tô estourado Vó, tô estourado Meu avô é o culpado Nega E pegada viva! Tô estourado, Zé! E quem me teve foi minha mãe Quem me criou foi minha avó Ela não me deixou só Desde pequeno eu ouvi ela falar Meu filho surge para um dia se formar Já dizia o meu avô ao contrário da minha avó Meu filho, faça o que é melhor Escute agora o conselho que eu vou lhe dar Não tem nada no mundo melhor do que farriar Dezoito anos, não queria nem saber Só beber, curtir, farriar E quando eu chego logo bota pra adorar Eu vou descendo uma caixa de hoje Pra fim de semana Fazer o quê? Beber, curtir, farriar E minha avó todo tempo a me ligar Eu tava na zoeira, não dava pra escutar Alô, vó! Tô estourado Vó, tô estourado Vó, tô estourado Mulherado, eu tô largado Vó, tô estourado Vó, tô estourado Vó, tô estourado E meu avô é ocupado Ô, pegada, pipi Tô estourado, Zé! Porra! Dezoito anos, não queria nem saber Só beber, curtir, farriar E quando eu chego logo bota pra adorar Eu vou descendo uma caixa de hoje Pra fim de semana Fazer o quê? Vó, tô estourado Vó, tô estourado Vó, tô estourado Mulherado, eu tô largado Vó, tô estourado Vó, tô estourado Vó, tô estourado Tá vendo, vó? A culpa é da senhora E na moreira Ao vivo pra você Porra!